Muita gente fala, muita gente do entorno, lá em Brasília, do Supremo Tribunal Federal, fala que o Alexandre de Moraes se considera um cara de direita. Direita liberal limpinha. E aqui, eu quero pegar um trecho do Alexandre de Moraes, que ele fala para o pessoal da revista Piauí, a assessoria de imprensa dele. O pessoal, os asseclas dele. Asseclas, capachos, enfim. E esse trecho, eu quero saber de você que está ouvindo a gente. Se vocês acham que alguém à direita pensa como o Alexandre de Moraes. O grande salto dessa extrema direita nas redes sociais foi exatamente conseguir pegar no fundo das pessoas aquilo que estava adormecido. Tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, pessoas de uma convivência de anos e anos, que guardavam, às vezes soltavam uma piadinha besta, mas seguravam. A extrema direita conseguiu fazer com que essas pessoas não só se liberassem, mas tivessem orgulho disso. Porque começou a circular notícias como se isso fosse normal. Normalizou. Essa normalização foi, ao meu ver, o grande êxito dessa extrema direita contra a democracia. Eu não sei se é má-fé ou se é ignorância da realidade misturada com vaidade. A questão é, esse homem que falou isso, que todo mundo tem um parente nazista, todo mundo tem um parente fascista, todo mundo tem um parente racista. Ele já disse mais, inclusive, que esse discurso. Que a gente usa o espaço político. Nós que eu estou falando da extrema direita. Eu, Holiday, a Gensiane, o Marfão Antônio. Todo mundo aqui é extrema direita. A gente usa das redes sociais, do espaço público, do espaço político, para promover, exatamente, discurso nazista, racista, assassinato de crianças. E, eventualmente, olha o salto carpado, ataques à democracia. Porque a democracia é ele, Alexandre de Moraes, com seu discurso, com seu ideário liberal, limpinho, atrelado ao Alckmin, atrelado ao tucanato, como o Holiday bem disse. E quando esse tucanato não acende ao poder, aí ele entra exatamente em decadência, entra no ostracismo, só que o senhor Alexandre de Moraes tem uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, ele usa de um poder que não lhe foi investido pelo povo, que o povo não estava nem aí, por Alexandre de Moraes, quem o colocou lá foi Michel Temer, para exatamente exercer da maneira mais ignominiosa os preconceitos que ele, ele, Alexandre de Moraes, tem em relação às pessoas que votaram no Bolsonaro. Que ele acha que metade da população brasileira é fascista, é racista. é nazista, é pedófila, como ele acha isso do Bolsonaro. Não sei, mais uma vez, se por má fé ou por ignorância é calculada, misturada, vaidade contrariada. Só que não interessa a causa dessa patologia do discurso do Alexandre de Moraes. O que interessa é que está prendendo pessoas, perseguindo pessoas, calando pessoas, com um poder que nunca lhe foi investido, e que está calando todo mundo pelo medo, pelo pavor, pela opressão mais totalitária que houve na história da República Brasileira. Então, quando ele diz, você conhece realmente algum parente seu que seja pedófilo, racista, nazista, xenófobo, que gosta de matar a criança? Não existe, é o mesmo discurso do Flávio Dino. Então, ele se alinha ao que é pior, já de pior, o que ele e Alexandre de Moraes, junto com o Alckmin, achavam que era de pior na história da República Brasileira, que é o petismo. Todo mundo se lembra do Alckmin falando que o Lula era um ladrão, que o PT provou o maior assalto aos cofres públicos do país. Todo mundo se lembra do próprio Alexandre de Moraes. Se você não quer ir para a cadeia, não roube. Não enfie a mão do bolso do brasileiro falando do Lula, falando do PT, que ele, Alexandre de Moraes, junto com o TSE, ajudou a eleger. Então, quando ele chama você, cidadão brasileiro, que votou no Bolsonaro de racista, nazista, fascista, pedófilo, o que ele quer é a vaidade dele de se considerar ele representante da democracia brasileira. Qualquer crítica que você faça ao STF, qualquer crítica que você faça ao Alexandre de Moraes, é a ele que ele acha que ele é investido pelo povo de dizer que eu sou a democracia. É um discurso turvo, é um discurso invertido, não é nem curva da verdade. É a inversão total da verdade em nome do seu próprio ego. Obrigado por assistir. Obrigado.